Os funcionários do posto estão chateados e também com medo. A gente não esperava, a gente sempre atende muito bem nossos clientes, a nossa classe. É uma classe que sempre procura atender da melhor forma possível. Já a pessoa na qual foi atendida, recepcionada, veio de fato ser muito agressiva. O suspeito chega com o carro, uma picape branca, e estaciona bem no local onde está essa caminhonete aqui. Ele desce do carro, já planejando ali o que iria fazer. Ele desce do carro, vai ali no corredor como se fosse entrar na conveniência, bate aquela olhada aqui na pista para ver como é que os frentistas estão. E ele vê que todos os frentistas estão em atendimento. Rapidamente, como as imagens mostram, ele já volta. Sai por ali, sobe aí pela calçada e vai para algum lugar desconhecido, provavelmente alguns desses prédios aqui. Ele estava com a camiseta preta, com a corrente, que ele está na foto do documento dele, calça e uma bota, aquelas com bico de ferro. Sabe aqui, ó? Presta atenção nesse detalhe, que ele vai fazer a diferença nessa história. Ele também estava com um cordão, provavelmente um cordão de ouro, um cordão dourado. Ele sai por volta de 2h10 da tarde de terça-feira. Depois de meia hora, ele retorna. Entra dentro do carro e vai saindo, fingindo que estava falando ao celular, como se nada tivesse acontecido. E quando eu fui conversar com ele, que ele não é o lugar para estacionar, ele vê que já estava muito agressivo, já no telefone, já conversando com alguém. Já estava nervoso. Quando eu falei que ele ia pagar uma taxa de um valor de 10 reais, porque a partir de 15 minutos, é uma tolerância que a gente temos que os clientes estacionam para ir na conveniência. Então, se ficar estacionado, não tem vaga. O exercitário ficou muito chateado, com raiva, saiu do carro, me empurrou e me agrediu. Me deu um chute na minha mão. Quando me deu uma fatura disposta na minha mão. Então, aí ele entrou dentro do carro. Quando ele entrou dentro do carro, ele apontou uma arma na minha direção, que ia voltar no outro dia, falando que ele queria colocar o carro naquele lugar. Queria ver quem colocasse a mão no carro dele, que ia se ver com ele. Ele, nesse momento em que a gente grava a reportagem aqui, passa por cirurgia. Vai ter que colocar pinos, vai ficar um longo período sem trabalhar. Ele, que é o único provedor da casa, da família. Não satisfeito, o homem, que não é policial militar, se identifica. E ainda falando no jargão, mas sem noção que existe. Ele falou, ó, sabe com quem que você está falando? Entre aspas. Aqui é polícia. Você quer morrer agora? E, segundo testemunhas, ele saca uma arma e aponta para o frentista. O frentista, com medo, sai. Nisso, ele pega com o carro, arranca e vai embora. O pessoal do posto pega o frentista, leva para o hospital, leva na delegacia. O boletim de ocorrência foi registrado no 8º Distrito Policial, aqui na região do setor Pedro Ludovico. A investigação já começou, mas aí o suspeito, muito esperto e orientado, ainda na terça-feira à noite, se apresenta na central de flagrantes, acompanhado de um advogado. A investigação segue e nós vamos acompanhar essa apuração. Nós já estamos aguardando as providências cabíveis por parte das Forças de Segurança Pública e também já estamos tomando as providências também na área criminal, também contra essa pessoa, contra esse rapaz. Vocês vão tentar colocar uma segurança aí? Sim, nós já temos um vigilante aqui a partir das 10 horas da noite para tomar conta do posto, da conveniência e contratamos um rapaz também para ficar aqui durante o horário comercial, assim, recepcionando os clientes e abordando para não parar se não for acessar a conveniência nem ao posto. Legenda Adriana Zanotto